Voltamos com o Ligado no Esporte, Michael Schumacher finalmente voltou para casa. Depois de oito meses, o ex-piloto, heptacampeão de Fórmula 1, deixou o hospital onde se recuperava na França, mas o estado dele ainda é um mistério. Schumacher apresentou melhora nas últimas semanas. Uma estrutura médica milionária foi montada na mansão da família na Suíça para receber o piloto. Agora ele vai continuar a recuperação o tempo todo ao lado da família, que continua em silêncio sobre o estado de saúde dele. Schumacher sofreu um acidente de esqui nos Alpes franceses e ficou seis meses em coma. Ótima notícia, né? E o Brasileirão abre hoje o retorno. Então, vamos ver os adversários dos paulistas. No Pacaembu, Dorival Júnior estreia em casa com o Palmeiras diante do Criciúma, às sete e meia da noite. Às nove, Enderson Moreira faz o contrário. O treinador joga pela primeira vez fora de casa e pega o esporte na Arena Pernambuco. Já às dez horas, é a vez do São Paulo, que tenta manter a boa fase contra o Botafogo numa nega rincha, lá em Brasília. Amanhã, às sete e meia, é o Corinthians que recebe o Atlético Mineiro. E você aí de casa, sabe quais são as novidades do seu time para os jogos desta quarta-feira? Então, tá na hora daquele giro de informações nas três equipes paulistas que entram em campo hoje pelo Brasileirão. O grande duelo é para saber quem volta ou permanece na zona de rebaixamento. Palmeiras e Criciúma brigam para escapar de uma parte incômoda da tabela. E para o Verdão, é preciso esquecer os problemas de escalação e se concentrar na vitória. Tirando os desfalques que todo mundo já sabe, como Wesley, o eterno contundido Valdívia e Lúcio, o técnico Dorival vai estrear em casa também sem Wendel, Alione, Wellington e Josimar. Pelo menos de um jogo para o outro, a única mudança é na zaga. Vitorino entra para formar dupla com Tobi. De resto, todo mundo que estava em campo no empate com o Atlético Paranaense vai para o jogo hoje. No Santos, Enderson Moreira gostou do que viu no fim de semana, mas pretende fazer uma alteração para o jogo de hoje que muda a estrutura da equipe. No primeiro duelo dele fora de casa como técnico do Peixe, o comandante tira um atacante e põe um meio de campo. Sai Gabriel e entra Alan Santos. Com três volantes, Lucas Lima vai ter mais liberdade para encostar em Thiago Ribeiro e Leandro Damião. Já no tricolor, nada de diferente na parte ofensiva. Também nem precisa, né? O quarteto, que anda dando alegria ao torcedor, está confirmado mais uma vez para o jogo contra o Botafogo. Em relação ao time que passou fácil pelo esporte, alterações apenas nas laterais. Auro deve ser o substituto de Paulo Miranda, que se machucou durante a partida, enquanto na esquerda, Michel Bastos volta de suspensão no lugar de Reinaldo. É isso aí, o São Paulo atrás do título, né? Muita gente acha que não dá, mas dá sim, hein? Se o Rio São Paulo ganhar uma rodadinha e o Cruzeiro perder, essa diferença cai para quatro pontos. E Birigui vai sediar uma peneira da Ponte Preta no dia 13, próximo sábado. Uma oportunidade tanto para os atletas que sonham em jogar num time com tradição de revelar talentos. O repórter Lucas Carvalho tem as informações. A peneira vai avaliar atletas de nove a dezessete anos e dependendo da idade e também do desempenho desses atletas, alguns jogadores já podem até assinar um pré-contrato com a equipe de Campinas. Eu estou aqui com o Dias, que é o organizador dessa peneira, tem outras informações para a gente. Como é que será feita essa avaliação, Dias? Então, essa avaliação será agora no dia 13 de setembro, né? A partir das sete horas aqui no estado Pedro Marimberbel. A avaliação vai ser para garotos entre nove e dezessete anos, onde vai vir os olheiros de Campinas, pessoas credenciadas para fazer esse peneirão. Vai ser avaliado esses jogadores durante 30 minutos na partida. E aquele jogador que os olheiros achar por bem de levar, estará caminhando para Campinas, vão estar em contato com os pais, com as pessoas responsáveis e dependendo do desempenho dela lá, conforme o tempo, vai poder estar assinando um contrato, um pré-contrato com a equipe da Porta Preta. Agora, podem participar jogadores de todas as posições? Todas as posições, né? Tem uma ficha de inscrição, nessa ficha o jogador já põe ali a posição que ele joga, independente da idade e tal. A gente não está selecionando da melhor maneira possível, dentro da idade. E esses jogadores que vêm participar, ele vai preencher esse cadastro, esse pré-cadastro vai ter, tem uma taxa de inscrição de R$ 20,00, que é das despesas, e o Guarulhos vai estar apto a participar. Ok, Dias, muito obrigado pelas informações. Apenas para reforçar, essa peneira acontece no dia 13 de setembro, a partir das 7 horas da manhã, aqui no estádio Pedro Marim Berbel. Lucas Carvalho, de Birigui, para o Ligado no Esporte. Obrigado, Lucas. Uma excelente oportunidade para quem quer se tornar jogador, né? E depois do intervalo, você vê que a paratleta Ana Terce, depois de dar show no atletismo, agora quer fazer sucesso no Paratriatron. Nós já voltamos.